Olá! Nosso grupo é composto por Ana Luíza, Ana Carolina, Eliane, Larissa, Lara e Lucas. E o assunto hoje é legislação sanitária em alimentos. Esse vídeo faz parte de um trabalho para a disciplina de controle de qualidade em alimentos da Universidade Federal de Goiás sob orientação da professora doutora Thaisa Anders Carvalho Souza. Bom, atualmente temos a resolução nº 216 de 2004, a RDC 275 de 21 de outubro de 2002, a portaria 326 de 30 de julho de 1997 e a portaria 1428 de 26 de novembro de 1993. Todas tratam de práticas indispensáveis na indústria alimentícia, pois visam um ambiente seguro e adequado para o processamento e ou beneficiamento de alimentos. A resolução nº 216, por exemplo, dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, que são procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Essa resolução abrange pontos que vão desde como devem ser as instalações do lugar e normas a serem seguidas pelos manipuladores até pontos específicos da capacitação do responsável técnico do local, por exemplo. Os benefícios de se implantar uma legislação sanitária de alimentos são vários. Além da segurança dos alimentos e da padronização dos processos fabris, ainda somam-se à redução de desperdícios e à conquista da confiança de fornecedores e clientes. Logo, todo estabelecimento deve ter qualidade nutricional higiênico-sanitária e precisam seguir as legislações para cumprir essa qualidade e controle. Um dos documentos que engloba esse contexto é a Resolução nº 216, de 15 de setembro de 2004. No entanto, muitas vezes a não conscientização da importância legal e para a saúde pública dessas resoluções tem levado ao seu descumprimento total ou parcial, acarretando sérios prejuízos ao consumidor, como doenças transmitidas por alimentos e surtos alimentares. Dentre outras questões relacionadas ao não cumprimento das legislações sanitárias em alimentos, podemos citar a falta de investimento nas instalações da empresa, em insumos e capacitação de todas as pessoas que estão em contato de forma direta ou indireta com o alimento e o não comprometimento de alguns gestores com o processo de produção e o beneficiamento dos alimentos na indústria. Por fim, a pandemia do vírus Covid-19, dentre outros problemas, agravou a crise financeira do Brasil, inclusive levando muitas pessoas ao trabalho informal no ramo de alimentação. Nesse sentido, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem intensificado em suas publicações a importância do cumprimento das normas de boas práticas de fabricação dos alimentos, além de recomendar o uso de máscaras e luvas de proteção nos ambientes envolvidos com a manipulação alimentícia e também dar orientações de atendimento ao cliente de acordo com esse novo contexto. A Anvisa ainda produziu cartilhas e materiais que estão gratuitos e disponíveis e orientam quanto aos procedimentos de boas práticas para serviços de alimentação, trazendo conhecimento sobre o que são as DTA e uma breve contextualização da Resolução nº 216, de 2004. Esses materiais têm como objetivo oferecer alimentos saudáveis aos consumidores. É importante ressaltar que a inobservância ou desobediência a essas legislações configuram infração sanitária e sujeitam o infrator a penalidades previstas em lei e ainda que todos os casos de doenças transmitidas por alimentos devem ser comunicadas à Secretaria de Saúde ou ao órgão de vigilância sanitária. A denúncia pode ser encaminhada pelo site do órgão, que fará a averiguação e orientação, evitando que mais pessoas sejam contaminadas, visando sempre oferecer alimentos de qualidade e seguros. Legenda Adriana Zanotto